No Vale do Aço, a Polícia Federal prendeu um homem por usar documento falso no posto de emissão de passaportes de Ipatinga, localizado no shopping da cidade. O suspeito de 31 anos realizou o agendamento e, ao apresentar a documentação exigida, foi constatado os indícios de falsidade. Ele foi conduzido para a delegacia. Se a situação for confirmada, o investigado responderá pelo crime de uso de documento falso e poderá ser condenado a penas que variam de dois a seis anos de reclusão e multa. Em Virgolândia, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil, em operação conjunta com militares, cumpriu mandados de busca e apreensão e prendeu um homem de 52 anos pelo crime de agressão contra a mulher de 35. As investigações do caso de violência doméstica tiveram início este mês, após uma denúncia anônima. Na casa, havia armas de fogo e munições. A ação foi coordenada pelo delegado Rodrigo Nalon para resguardar a integridade física da mulher. O suspeito foi entregue ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. O delegado gravou um vídeo para a gente. Na data de hoje, foi cumprido o mandato de busca e apreensão domiciliar, bem como numa prisão preventiva, em desfavor desse investigado, que estaria em tese agredindo sua companheira. No local, ele foi preso e durante a diligência recebemos informação que ele estaria guardando essas armas, juntamente com seus irmãos, em uma outra residência. A Polícia Civil, de imediato, representou pelo mandato de busca e apreensão, sendo referido pelo juízo da comarca de Peçanha. E nessa mesma data foi cumprido esse outro mandato de busca, sendo apreendido em diversas munições, três revolves calibre 38, três espingardas. Os materiais foram devidamente apreendidos, custodiados pela Polícia Judiciária e serão aí objetos de apreensão e a Polícia Civil fará aí o desdobramento dessa investigação.